Cresci no meio do mato, sempre fui trabalhador Trabalho a vida inteira, minha mão já galejou Fui pra São Paulo pra tentar virar tenor Tudo deu certo e de uma coisa eu tem pavo, é Tô com medo de enxada, eu tenho medo de foice Eu tenho medo de enxada, eu tenho medo da foice Eu tenho medo de enxada, eu tenho medo de foice Meu medo é de enxada, o meu medo é da foice Eu tenho medo de enxada, eu tenho medo da foice Tô com medo da enxada, tô com medo da foice Tô com medo de enxada, tô com medo de foice